Amor Tudo passa até o amor Perde vida, perde cor a ponto de esfriar Não demora até desmoronar E é melhor se preservar Não te quero e espero que sendo sincero Você consiga me entender Quero amor mais profundo O maior do mundo Incandescente até morrer Não quero um amor requentado Que seja moderado Que seja regular Não me interessa um amor requentado Que não seja capaz do meu coração acelerar Amor Eu já não posso mais fingir Que quero te encontrar E eu não sei como te explicar Não vejo mais graça Tudo passa até o amor Perde vida, perde cor a ponto de esfriar Não demora até desmoronar E é melhor se preservar Não te quero e espero que sendo sincero Você consiga me entender Quero amor mais profundo O maior do mundo Incandescente até morrer Não quero um amor requentado Que seja moderado Que seja regular Não me interessa um amor requentado Não me interessa um amor requentado Que não seja capaz do meu coração acelerar Não me interessa um amor requentado Que seja moderado, que seja regular Não me interessa um amor requentado Que não seja capaz do meu coração acelerar Amém